Estou preparada, galera, para uma batalha fenomenal, uma batalha que definirá o meu destino minecraftiano, uma batalha solitária no mundo perigoso, para matar um dragão fervoroso, forte e bravo. Que isso, meu? Eu não entrei no portal. Que isso, velho? Ele tá desligado o portal. Que isso, meu? Esse dragão tá engasgado. Eita, meu Deus, João! What are you doing? What are you doing, James? Batalhar. Batalhar? Você vende dragão? Tá bom. Não, peraí, não. Calma aí, eu tô com o meu coração. Menino, você falou batalhar. Eu tenho que entrar no portal para ativar meus poderes. Ah, entendi, entendi. Então, ó, vou abrir aqui, tá? Aqui eu tô em desvantagem. Vai lá, vai lá, vai lá. Eu acho que João é o dragão e eu vou batalhar com ele. João, você morreu? Não, eu matei o antigo que tava aqui. Que isso, meu? Jota. Tá ouvindo aí? Muito bem, ouça mesmo. É, assumi o lugar dele agora. O João é o dragão. E eu entrarei no portal para derrotá-lo. Você acha que me derrotará? Jota, eu nasci derrotando dragões em outra vida. Até ganhar um... Esqueci de pegar bloco. E menino, falei... João, o que é isso? Calma aí, João, calma aí, velho. Eu não sei, não, não. 1 a 0, 1 a 0. Estou indo pronta para enfrentar o meu destino. Dessa vez eu sou... É, João, de novo, não! Eu pulei dessa vez, velho. Aqui vou eu, mais uma vez, matar o dragão. Vamos lá, João! Parei, Ju, que parei, Ju. Juro, não vai acontecer mais não. Você jura, né? Juro, juro. Obrigada. Quarta vez, matarei o dragão. Estou pronta para derrotá-lo. Ah, de novo, não! Vem! É, tomei pro pau, vem. Meu Deus, meu Deus, eu saí fora. Eu tô, velho. Eu consegui! Dei uma porrada nele! Vem, seu bosta! Vem a tu, vem a cá, vem a cá. Vem cá, vem cá, vem tu, vem. Vem se sentar aqui no chão. Menino, vem não, vem não. Se sentar aqui no chão. Tem um se sentar aqui no chão, mãe. Se você chutar, eu digo, você tá um pouco mais ou um pouco menos? Seis, seis. Um pouco mais. Como assim? Eu não entrei esse portal mais, né? Estou preocupado, deve dizer. Não! Ei, você me tá com uma fora! Não! Eu vou ficar esse dia inteiro. Ai, qual é? Não vai, né? Você já chega perto, né? Você já chega perto. Não, menina os meus poderes. Pela décima vez. Vai, João! Ei! Ele tá com uma bosta de bosta. Ai, desgraça. Não, não. Não, 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 não! De novo, não. Você me tá com uma fora! Tem um baldeiro ali. Aquele baldeiro ele não foi, não. Oh, meu Deus. Lá vai ela, mas não me importa. Décima primeira vez para derrotar o dragão. Mas agora eu tenho um plano. É só eu não dar de cara com ele. Eu me esconderei. Ei, você já me viu, velho! Eu pareci numa moto a 100 por hora. Pareci numa moto a 100 por hora. Eu tenho coisas para fazer, João. Obrigada! Ai, errei! Não! Com licença, eu tô passando. O que? Ai, que dor. Eu vou te matar, velho. Eu tô falando. Por favor, não. Por favor, não. Eu vou matar, velho. Eu vou matar, velho. Será que eu tô instando um ódio aqui, então? Eu vou matar, velho. Ui! Não! Você que errou. Você que errou. Bota o review aí, ô trouxa. Ah, então vai fazer apertar para cima do que eu escrever um comando agora. Pelo menos a minha ponte foi feita, ô, João. Não, 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 não. É a 20 por hora, é a 20 por hora, vai devagar. Ah, acertei, acertei, acertei. Eu tô também. Ai! Ok, eu preciso destruir aqueles... Eu tô. Vai. Já estou com o pato, eu tô acertando um negócio ali em cima. Também, Théo. O negócio aqui embaixo. Não, sai dentro de mim. Ué! Tome. Tome, tome, tome. Ai, tá doido, tá doido. Tome, tome. Ai, dragão! Ué! Caraca, que miramento você tem? É, eu tenho uma mira meio ruim. Você descobriu agora, amigo? Pegar as bolas de neve não, por quê? Eu peguei isso. Pegou? Também. Ué! Tome. Ah, tô vendo um pontinho azul. Acertei algum, acertei algum? Eu acertei. Eu acertei, acertei. Sai, ajão. Que mídia? Sai, dragão. Ai, meu Deus. Ué! Caraca, tô lhe ajudando. Vou parar com você. Esqueci a outra volta d'água. Não tem comida pra mim, tô com fome já. Faz um tempo, não como nada. Vai cagar, João. Jorou pra casa pra mim. Meu Deus, quebrar um top. Tô negociando carne com o dragão, João. O que mais tem é carne dropada aí. Ok, o que mais... Eu não consigo pegar item, a ferro, hein, seu dragão. Mano! Eu queria fazer uma contagem. Eu quero uma contagem. De quantas vezes eu já morri? Um 15? Você acha? Um pouco mais. Ok, levarei a sério minha décima quinta vez como humano, matando... Não, é um puntão, meu. Ué! Não! Um puntão, velho. Faz o quê? Um grande amigo. É um avião. Ai, meu Deus! Não! Nossa, tô impressionado, hein. Ganhamento de Emily Jury. Caramba, velho, quando eu vou acertar, você passa na minha frente, sai de dentro de mim. Errou. Tome. Acertei, acertei, acertei. Acertei, acertei. Acertei. Ai! Quebra as pontas até agora, dei uma. Nenhum! Caraca, tô demorando, hein. Boa. Cadê ela? Ei! Passei raspando, calma que eu tô com um coração. Me dá um segundo, eu preciso de paz. Não! Aí foi o Enem, você viu como nem fui eu. Eu tô sendo aqui honestamente, amigo, tá? Já tô duvido que você conseguiria me matar se fosse um dragão. Ah, sim. Já é, né? Mas tudo bem. Você quer me provocar mesmo? Lá vem a moto, lá vem a moto. Muuu! Aaaaaaah! Mãe, a bola... Mãe, aaaaaaah! Não tem noção do quanto que eu te odeio. Eu vou escrever o comando dessa vez. Agora eu tô quieto. Quem é isso, velho? Vai dormir? Mu? Estou fazendo outra coisa. É necessário isso tudo? É necessário. O que é isso? Tã, 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 tã. Alô? Alô. Não tá me ouvindo? Eu tô achando que ele não tá mesmo. Tã, 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 tã. Ele não viu. Eu posso destruir, talvez. O que ele não espera que eu destrua. Ele não espera me ver. Você tava mudada? Aaaaaaah! E aí, João! Você tava mudada? Eu tava aqui falando meus planos secretos enquanto você tava lá. Eu tava ouvindo, eu tava ouvindo, mandei até um alô no chave, você tava me ouvindo, eu não tava te ouvindo não. Desgraça! Tá bom, deixa você pegar a cama, vai. Obrigada. Eu sei que você esqueceu de pegar também. Give me a case bad. Minecraft... Tô triste? Bad. Tô meio triste, sabe? Tô meio na bad. Tô indo comer spawn. Tô saindo para lá, Ju, que a gente se encontra. Ei, você falou que você ia pro seu spawn! E onde é? No meio! Não, no meio de você aqui, minha amigona. Ju, você tá dançando de lado do meu spawn? Tô dando um giro. Não é possível, meu. Então, para aí, para aí. Você tá meijando no meu spawn, velho. Tá meijando no meu spawn. Sai daqui. Caraca. Mano, deu ruim. O que foi? Quebrei um. Deu muito ruim. O que que deu? Não sei explicar, mas deu ruim. O que que deu, meu? Eu dropei bola de fogo fora. Ah, então tá bom. Menos mal. Você nem usava? Não, eu não usava. Eu nem usava, você só passava com uma moto. Eu não usava uma moto, mano. Eu queria ter pesadelo hoje. Eu vou ter pesadelo, velho. Vai rodar suando com... Eu vou sonhar que eu tô sendo atropelado por uma moto, meu. Opa. Ai, João, beleza? Menos dois. Não, 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 não. Sai, sai, sai. Eu tô doida pra ser o dragão, pra acabar com a sua vida. Você sabe, né? Você sabe, né? Eu vou usar a habilidade do Kavichão da Mordário, né? Ah, é? Você vai conhecer o novo mestre. Não! Vamos, vamos. Não, sai, sai, não. Já voei. Eita, bichinha, não, 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 não. Imagina no ar. Não, 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 não. Imagina voando. Vamos quebrar as quantas? Dois, não foi? Dois. Faltam um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Deu um bom seis aqui no meu tempo. Cadê tu? Olha pra ela. Olha se vai levar um... Não, 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 não. Por favor, não, não. Não! É água! Ó, pelo menos você tem água agora pra subir. É verdade, é verdade. Por favor, tem um dragão de guarda. Não! Puta mole, velho. Caraca, não me xingarais desta forma, meu creditor. Por quê? É quantas as leis do dragão? Dragonísticas. Vai ser difícil. Ah, João, pelo amor de Deus, velho. O que aconteceu? Eu te interesso. Eu te interesso. Mano, eu preciso fazer uma estratégia. Pra quê? Pra você não quebrar os negócios. Você não já tem muita, não? Não, eu tô passando uma moto aqui. Tipo, agora. Eita, eita, peraí. Viiiih! Não! Você quer inverter os papéis pra ver como é que é difícil? Você quer, não. Eu vou achar fácil. Ah, é? Ah, é. Peraí, mas eu também não tenho spawn, não tenho spawn, não tenho nada. Eu tô largado no meio da rua aqui. Mesmo. Ô, tô sem, tô sem spawn point. Como é que faz? Ah, mentira, velho. Não tem como ser, sei lá, sabe? Dá pra ver? Peraí, tá meio complicado, né? Não é que, né? Vamos botar no assunto do spawn point lá. Tem como ainda você dar liberado aí? Bota aí, pô. Vai dar spawn point aqui, tá? Afasta esse dragão, por favor. Afastei, afastei. Pode vir, dragão. Posso ir? Você é pronto pra enfrentar o melhor jogador do Minecraft? Estou pronto pra enfrentar o João. O melhor jogador do Minecraft. Desviador de... João? João? Pra onde você foi, velho? Eu falei que eu tinha táticas nunca descritos pela humanidade. Meu Deus. Onde é que ele foi parar? Não, ele explodiu um. Jota, eu espero que você se disfarce bem. Porque eu estou pronta para te destruir. Eu sou o dragão. Quem é o dragão, Cacer? Agora me responda. Quantos totens tem vivo aí? Você já te explodiu dois, velho. Caramba, meu. Ele é bom mesmo. Falaram não, não. É bom mesmo, velho. Falei que era bom? Ah, não, velho. Cadê ele? Não tá me mexendo. Cadê ele, meu? Cadê ele? O grande investidor de quem é do... Quem é encontrado. Eu falei que eu ia tomar o dragão. Meu Deus, cadê ele, meu? Eu não tô achando ele. Ah, oi, João. Oi, João. Oi, João. Cai aqui, cai aqui na minha mão, na minha mão. Cai, cai. Quê? Talvez eu fale branco um minuto aqui, porque tá no meio ruim aqui, sabe? Oh, não, 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 não. Eu tô esquecendo. Oh, não peguei mesmo, calma, hein? Oh, toma aqui duas. Jota. Ah, não, velho. Você tá usando coisas ilícitas. Coisas ilícitas o quê? O que eu tô usando? Ai, não. Descobri o seu coisa ilícita. Foi mal. Descobri. Eu vou pegar minhas camas. Pode esperar o carro aí? Foi mal. Carro do leite. Acostumada a dirigir em alta velocidade. Eu percebi quando tu foi comigo na aula. Amiga, o que é isso? Oi, João. No ar, no ar. Alô? Eu ainda tintei com menos dois, hein, enquanto eu tava fazendo o jogo. Ei, que isso, meu mago? Como eu falei? Com seus poderes. Ai, descobriu. Aqui no ar, no ar. Olhe! A bola de fogo. Vem, dragão. Fui. Fui. Responde, como dragão. Agora, coi, 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 coi. Você quer consumir? Olha pra trás, olha pra trás. Olha, João. Você quer consumir? Sobe aqui, João. Sobe aqui. Ixi, meu Deus. O que você tá fazendo aqui em cima? Oh, oh. Olha pra trás aqui. Não quero olhar. Não sei como a tá. João, olha pra cá, pra cá. Me joga ele pra lá. Me joga ele pra lá. Pra esquerda, João. Pra esquerda. Ixi, meu Deus. Você voou no menino. Já jogou. Olhe! Um mago. Com seus poderes. Ai. Doa, doa, doa. A gente não vai ser mal. Ai. Ai. Jota. Será que você será que... O dragão está... Ia pus. Agora eu vou... Agora eu vou... O papo e tá com a coisa. Não tem habilidade não. Iiii... Ah! O grande ninja não pode ser pego. O cara sai. O cara sai. Eu falei que eu tinha habilidades únicas. Ah, o que é aquele negócio ali? O que? Tem um negócio ali. Vai lá ver. É, já vi já. Vem cá. Ah, meu Deus, velho. O Enderman gosta de mim, tal e é porque ele olha no meu olho quando eu não é sábio. Eu ataco novamente, João. Serás capaz de matar o dragão, Jota? Ai, ai, ai. Pegou fogo, pegou fogo. Pega. Aconteceu, Mara? O que aconteceu? Se o ouvido está indo, eu pego os pedaços, Mara. Talvez ela esteja. Oh, pequena Mara. Aí também, né? Aí também, né? Aí também, né? Aí também, né? Não, também. Eu vou pegar, vou pegar, vou pegar. Olá, João. Olá, Mara. Gostou da minha bola? Tome, eu vou pegar, vou pegar aí. Vou pegar aí. Batei no ar ainda. O grande ninja. O grande ninja sem cama. Só com a dignidade na mão, porque ele perdeu a espada também. Eu vi você jogando a espada fora. Nem para me avisar. Ali eu sou a espada. Obrigado. Eu vou ficar aqui do lado dela para você pegar. Tomei, tomei. Obrigado por me avisar. Nós dois. Pegou? Menino, você se matou. Tome. Você errou essa. Você se matou mesmo. Tome. Errou também. Vou quebrar essa cama aqui, tá? Por favor. Não gostei dela, não. Quebrei. Oi, meu chapa. Mano, de novo, velho. No spawn. Quem é que faz isso no spawn, velho? Tomei. Quem é que fica no spawn rodando, hein? Não sei quem é. Não sei mesmo. Quem fica rodando no spawn. Vai, João. Água. Acerta. Vai. Ok. Quem bota aqui no bolo d'água? Oi, Jota. Você quer essa cama? Deixa eu quebrar. Eu não vou limpar o inventário. Eu vou encher isso aqui de cama. Mano, você não tá ligado. Eu vou criar uma bedaria. Bedaria, João? É uma loja de cama. Entendi. Uma bedaria. Oi, João. Vale o fogo. Posso quebrar essa cama também? Olha, vale o fogo. Meu Deus. Eu me libertei. Eu me libertei, dragão. Que isso? João. Eu morri. Solada. Só bunda. Eu me libertei, João. Do dragão. E agora o meu filho viverá. Foi uma grande batalha. Chegou agora? Foi demorado, galera. Mas ele conseguiu matar o dragão. Palmas para o João nos comentários. Parabéns, João. Realizeu seu sonho. Você matou realmente o dragão no Minecraft. Realizeu seu sonho. Grande dia. Esse dia será memorável e todos lembrarão e contarão para os seus filhos. Muito obrigada, pessoal, por terem assistido a esse vídeo. Muito obrigada, João, por ter feito o seu melhor. É isso. Muito obrigada a todos vocês que assistiram. Deixe o seu like aí embaixo, que é muito importante para o canal. Pelo amor de Deus, deixe o seu like. Eu tô doente. Deixe o seu like. O canal do João está aqui na descrição. Eu espero ver vocês no próximo vídeo. Adeus. Deixe o seu like.